Olá, meu nome é Carlota, tenho 13 anos e estudo na Escola Básica e Secundária da Preciosa. As disciplinas que eu gosto mais são Educação Física e Dança, mas também gosto de Ciências porque têm ligação com o que eu quero ser na vida. Quero estudar Medicina ou Informagem e tem tudo a ver uma coisa com a outra. Estudo às vezes com os meus amigos e eu aprendo muito com eles e acho que eles também aprendem comigo porque nós não sabemos o mesmo. Às vezes eu tenho mais conhecimentos ou eles têm mais conhecimentos e ajudam a aprender mais coisas e eu acho que eu também ajudo-los. Então a escola ajuda-nos a aprender, a aprender muito, a criar novos amigos e a divertir-nos. Gostaria muito de conhecer o mundo, gostaria muito de fazer voluntariado em África porque eles lá precisam muito de medicina em alguns países e gostaria também de ensinar algumas coisas a eles. Música 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 Música